Oi Camila, obrigado pela presença, mas essa conversa do Diálogos Opsa é uma iniciativa do Opsa de divulgar, fazer uma divulgação científica de trabalhos de jovens doutores e doutoras que o nosso grupo considera que fizeram contribuições relevantes para a área de análise de política externa de algum país sul-americano. Hoje a gente vai conversar sobre a sua tese de doutorado, defendida no Programa de Pós-Graduação de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, esse ano, intitulada Itamaraty e Emigração, Pressões, Influências e Agendamento, de 1997 a 2006. Migrações não é um assunto raro na academia brasileira, mas os focos de estudo geralmente se concentram em imigrantes. Emigrantes, especialmente imigrantes brasileiros, são mais raros e o seu trabalho traz perspectivas inovadoras para entender esse assunto. Para começar a sua conversa, então, eu gostaria de pedir para você fazer um resumo geral breve da sua tese e para que você nos contasse o que motivou você a estudar esse assunto. Por favor. Primeiro, eu queria dar bom dia e agradecer pelo convite. É sempre bom ter a pesquisa exposta, debatida, questionada, enfim, lida. Então, eu queria agradecer mais uma vez a vocês. sobre a pesquisa, é sempre difícil resumir uma pesquisa de doutorado, é um pesadelo, quando a gente fala, o que vai ser pesquisa? Mas, resumidamente, minha pesquisa buscou abordar como o tema da imigração entrou na agenda do Itamaraty. E aí você falou dessa questão das migrações, eu nem me considero uma pesquisadora de migração, eu me considero uma pesquisadora de política externa que está olhando para essa agência. O que me motiva é isso, basicamente, entender a relação do Itamaraty com esses novos atores, que talvez nem sejam mais tão novos assim, nesses novos temas que nem sejam tão novos assim, mais de direitos humanos, de migrações, de saúde global, meio ambiente, enfim, entender essa relação que o Itamaraty, que é uma instituição historicamente insulada, estabelece com esses novos atores nesse contexto democrático. Então, assim, fazendo um resumo da minha tese, resumidamente, a minha tese é sobre o agendamento do tema da imigração pelo Itamaraty, e para isso eu faço um estudo de caso da criação da Subsecretaria Geral dos Brasileiros no Exterior, que foi criada em 2006. Eu considero essa subsecretaria um marco da prioridade conferida pelo Itamaraty a esse tema, que os sistemas consulares, historicamente, são tratados com o Itamaraty, em temas de segundo escalão, e aí eu considero essa subsecretaria, esse marco, e aí eu tento entender que processo levou a isso. Quando eu estava fazendo a qualificação, eu fiz uma pesquisa anterior, inicial, e aí eu constatei encontros de brasileiros, desde o final da década de 90, principalmente em Portugal e depois nos Estados Unidos também, que buscam se articular para apresentar, enfim, para dividir primeiro experiências de imigrantes, e depois para pedir políticas públicas para o Estado brasileiro. Eles não se sentiam que a sua cidadania estava plenamente atendida no exterior, e começam a fazer essas reivindicações. Paralelamente a isso, em 2005, foi instaurada uma CPMI, uma comissão parlamentar mista, no Congresso Nacional, para discutir esse tema da imigração, da emigração, na verdade, dos brasileiros do exterior. Isso tudo num contexto em que esse tema ganhava uma relevância na mídia. A gente pode lembrar que em 2005 teve o assassinato do Jean Charles, que causou uma comoção nacional muito grande, com, enfim, claro, uma indignação, uma atuação política muito forte também entre os dois governos. Enfim, esse tema estava muito presente no noticiário. Inclusive, o abordo da minha tese também virou uma novela, América, o que parece uma bobagem, mas é mostrando como esse tema penetra na casa dos brasileiros, está sendo discutido, está sendo levantado. Então, enfim, eu percebo essas coisas soltas, e aí eu tento entender se o Itamaraty cria essa subsecretaria influenciada por esses atores. Porque eu percebi, pesquisando a subsecretaria, o próprio Itamaraty dizia que era uma resposta a uma recomendação da CPMI, que, enfim, uma das recomendações da CPMI foi que se criasse uma secretaria especial para os imigrantes vinculada à presidência da República, não era sobre a alçada do Itamaraty, a sua secretaria. E aí, enfim, o Itamaraty diz lá expressamente que criou em resposta a essa recomendação. Então, isso já me deu um alerta, né, de que talvez esse tema tenha vindo de fora. O que, no caso do Itamaraty, é bastante curioso, né, porque, em geral, eles tendem a, enfim, expressar as suas políticas, a sua política externa, né, como uma coisa autônoma, de Estado. Enfim, então, eu quis entender quais eram as influências em jogo para a criação dessa subsecretaria. Resumidamente, é isso. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a Camila, agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite e parabenizar pela excelente tese que você fez, acho que é um assunto superinteressante e que realmente tenta mobilizar, né, duas áreas de conhecimento, que é análise de política externa e análise de política pública, que, muito embora sejam semelhantes e, às vezes, trabalhem até mesmo os mesmos objetos de estudo, a gente percebe que tem pouco diálogo efetivamente entre essas duas áreas, né. Então, parabenizar o esforço da Camila de estar tendo essa preocupação e atenção em fazer essas duas áreas dialogarem. Em cima dessa questão da interdisciplinaridade, a gente percebe, Camila, na sua tese, que ser parte do entendimento desenvolvido aqui no Brasil por autores de longa data, né, como a Maria Regina Soares de Lima, Letícia Pinheiro, Carlos Milani, Carlos Aurélio Faria, que se, inclusive, cita na sua tese, entre outros acadêmicos, já que a política externa deve ser entendida como uma política pública, de modo que, assim como as demais políticas públicas, ela também está sujeita a influência e disputa de interesses por parte de diferentes grupos políticos e societais. A partir dessa perspectiva, você propõe uma abordagem interdisciplinar entre as áreas de análise de política externa e a análise de política pública por meio, justamente, do emprego do modelo analítico desenvolvido dentro da área de análise de política pública pelo John Kingdom, conhecido também como Multiple Stream Framework, traduzindo o Brasil, como você traduz, como Múltiplos Flucos. Eu já vi também na minha tese, por exemplo, uso Múltiplas Correntes, ou ainda com o modelo dos três P's, né, Problems, Policies e Politics. Então, a gente gostaria que você resumisse, por favor, as linhas gerais desse modelo e nos contasse de que forma você foi exposta a essa literatura de análise de política pública, né, se havia alguma disciplina da área dentro da estrutura curricular do seu curso de doutorado de RI, ou mestrado, ou graduação, ou se você teve que ter esse trabalho adicional de buscar por conta própria os autores dessa literatura em outros cursos, em outras áreas. Bom, então, vou começar pelo final. Eu sou aluna do PPGRI, da UERJ, né, que é um programa de relações internacionais, e lá não tinha uma disciplina voltada especificamente para análise de políticas públicas. Eu puxei uma letiva do IESP maravilhosa, Política Externa como Política Pública, eu acho que era o nome, com a Maria Regina e com a Letícia Pinheiro, e aí eu fiz essa disciplina um pouco antes da minha qualificação e tive contato, né, um contato maior com essa literatura de análise de políticas públicas, que eu, enfim, tinha tido, enfim, um texto ou outro, uma coisa pontual, mas, assim, não tinha entrado de cabeça nisso. E aí foi justamente nessa disciplina que eu comecei a pesquisar, enfim, entrei por esse caminho da subsecretaria e apresentei o início dessa pesquisa, foi um trabalho que eu fiz para a Maria Regina e para a Letícia, que foi um trabalho super descritivo, super criticado, inclusive, porque estava descritivo demais, enfim, elas falaram, cadê a sua crítica aqui? Mas que foi bom para eu, enfim, começar a caminhar, assim, nesse terreno, né? E aí, enfim, diante dessas críticas que foram muito válidas e que me ajudaram muito, assim, a minha pesquisa não teria sido a mesma sem a Maria Regina e sem a Letícia, eu fui buscar numa literatura sobre agendamento, que não fazia parte desse curso, enfim, fui procurar autores, procurar modelos, e aí, quando eu vi o Kindle, eu falei, gente, ele está tratando exatamente os mesmos elementos que eu já tenho, e fiquei, enfim, fui ler, né, sobre esse modelo. Mas, enfim, esse modelo do Kindle, ele é bastante didático e bastante simples, ele parte de dois fatores, enfim, o Kindle está olhando para a mudança, né? Uma mudança na agenda. E aí, ele explica essa mudança a partir de dois fatores principais, que é a dos participantes e a dos processos. A dos participantes, os participantes, eles podem ser participantes governamentais e participantes não governamentais. Alguns vão ter mais importância do que outros, alguns vão ser mais visíveis do que outros. Por exemplo, o presidente da República certamente vai ser mais importante na mudança da agenda do que um acadêmico, que provavelmente vai ser mais importante na sugestão de alternativas, de como enfrentar esses problemas, das soluções. Então, ele trata esses diferentes atores e mostra diferentes papéis que esses atores podem desempenhar. E o outro lado, essa parte dos processos, né? Como se dão esses processos. E aí, ele divide em três fluxos, que é o fluxo dos problemas, o fluxo das políticas públicas, que são as soluções propostas para esses problemas, e o fluxo da política. Situações em que podem levar a essa mudança da agenda, né? Mudança de governo, mudança de partido, aumento de pressões de grupos de interesse. Enfim, são vários. Ele elenca vários. E aí, essa mudança na agenda se daria com esses três fluxos de problemas das políticas públicas e da política quando eles confluem abrindo uma janela de oportunidade para uma decisão. Basicamente, resumidamente, é isso. E eu acho que foi uma escolha, assim, muito feliz para a minha pesquisa, porque o modelo do Kindle, ele é um modelo que, apesar de abordar uma variedade de atores, que era o caso, né? Que eu estava verificando ali, que tinham vários atores em vários cenários. ele, na verdade, é um modelo bastante simples, assim, e que me ajudou a estruturar a minha tese, pensando até nos capítulos, assim, sabe? Eu fui bem fiel a ser um modelo, óbvio, né? Dialogando com a literatura de análise política externa, enfim. Mas eu fui, me segui fiel e me ajudou muito, assim, a estruturar a minha pesquisa. Inclusive, assim, quando eu estava pensando nas perguntas que eu faria nas entrevistas, porque eu tive que usar muito esse recurso da entrevista na pesquisa, várias vezes eu, enfim, usava elementos trazidos pelo modelo do Kindle para fazer as perguntas, assim. Então, me ajudou muito, assim, esse modelo. E, sei lá, eu recomendo muito esse diálogo, sabe? Entre análise política externa e análise política pública. porque são modelos que já estão aí há algumas décadas, né? E, sei lá, a gente não precisa reinventar a roda, né? Eles funcionam e são pertinentes. Camila, ainda sobre essa abordagem interdisciplinar, né? Entre análise política externa e análise política pública. política, na sua opinião, na sua opinião, quais são os principais desafios, assim, a serem enfrentados, ou, de repente, até que você enfrentou durante a confecção da sua tese, para a construção desse diálogo epistêmico, né? Entre análise política externa e análise política pública. E que outros modelos analíticos da análise política pública, de repente, ou temas de política externa, você enxerga que há potencial para o emprego dessa abordagem interdisciplinar? Olha, eu não vou me aventurar, assim, a falar sobre outros modelos. Justamente porque o maior desafio para mim, na minha pesquisa, foi, enfim, eu sou formada em comunicação e fiz mestrado em RI. Então, assim, o meu maior desafio na pesquisa foi realmente explorar esse campo de análise políticas públicas. Só, enfim, entrar e, enfim, ter esse contato, que foi um contato inicial com todos esses modelos, né? Enfim, tem o do Kindle, mas tem o do Equilíbrio Pontuado, enfim, tem outros. Então, só você escolher um modelo a partir de um primeiro contato já foi um desafio imenso. Então, eu acho que, para o campo, assim, para esse diálogo, o maior desafio é explorar esses modelos, explorar essa literatura, sabe? Ler os clássicos da análise de políticas públicas. Eu acho que, enfim, só vai trazer contribuições para os nossos trabalhos de análise política externa, que é uma política pública, né? Então, parece, muito natural que a gente recorra, né? A essas pesquisas que já foram feitas. Perfeito, Camila. Exatamente. São muitos modelos para serem ainda testados e adaptados ao contexto brasileiro, né? E, enfim. Passando, então, especificamente para elementos da sua tese. O decreto que o presidente Lula emite dispondo sobre a criação da subsecretaria para imigrantes é de 2006. Mas você faz todo um trabalho minucioso e retrocede uma década para entender o início das pressões que contribuíram para esse decreto. A partir de 1997, você detecta as primeiras movimentações de um núcleo organizado de brasileiros e imigrantes em Portugal, a Casa do Brasil em Lisboa, pedindo mais atenção do governo brasileiro a problemas do dia a dia, desde atendimento consular até transação bancária, né? Posteriormente, em 2002, imigrantes brasileiros nos Estados Unidos, especificamente em Boston, também começaram a fazer pressões semelhantes. A sua pesquisa mostra a importância de lideranças individuais nesse processo de mobilização, as quais você interpreta como sendo empreendedores políticos nos termos do modelo do Kingdom. Queria que você comentasse, por favor, como as redes pessoais dos líderes dessas comunidades, como Carlos Viana em Lisboa e Jorge Costa em Boston, importaram para levar as demandas dos imigrantes brasileiros para dentro do Estado brasileiro? É, sem dúvida tem essa importância das lideranças individuais, mas que atuam, na verdade, dentro de um contexto que é muito coletivo, de militância, de partido político. Você citou, por exemplo, o Carlos Viana, que não era filiado a nenhum partido político, ele era da Casa do Brasil em Lisboa, mas ele conta na entrevista como a militância dele lá na década de 60, em movimentos de esquerda e na época da fundação do PT, como que essa militância dele, nesses movimentos que são coletivos, propiciaram que ele avançasse com pressões do governo, por exemplo. Em 2002, antes do, enfim, ainda durante a campanha, ele envia as reivindicações que tinham sido tratadas no encontro de Lisboa com a comunidade brasileira no exterior, ele envia para conhecidos dele no PT e aí, enfim, essas reivindicações chegam ao Zé Liceu, ele conta isso, enfim. E, na sequência, o Lula envia uma carta, que é a carta para os brasileiros que vivem longe de casa, se comprometendo com essa agenda dos imigrantes. Então, enfim, é um caso de uma liderança individual, mas que está inserido no contexto de coletividade. A mesma coisa o Jorge Costa, né? O Jorge Costa, enfim, nem vejo ele como uma liderança individual, eu vejo ele, enfim, inserido no núcleo do PT de Boston, ele é uma liderança do núcleo do PT de Boston e, assim, esse núcleo do PT, eu vou dar uma explicada aqui, porque me pegou completamente surpresa na pesquisa, eu entrei nessa pesquisa sem ter a menor ideia da atuação desses núcleos e fui muito surpreendida, porque é uma coisa ótima na pesquisa, mas eu fui surpreendida, assim. Esses núcleos é uma coisa muito particular do PT, é uma organização que o PT tem no exterior e que, na verdade, serve, enfim, para o diálogo com outras militâncias no exterior, com partidos, com movimentos sociais, enfim, é uma forma que o PT se organiza no exterior para dialogar com outros movimentos da esquerda, enfim, mas essas pessoas que estão lá fora, nesses núcleos, são também imigrantes, então foi muito natural que eles incorporassem essas pautas e passassem a reivindicar, a cobrar, a fazer pressão, então eu acho que na verdade não é uma questão muito individual, é mais um movimento coletivo, e com a chegada do Lula à presidência, essas pessoas usam as suas redes para poder avançar com essas pressões, então, no túnel do PT no exterior, que estava já engajado com essas demandas, eles, enfim, quando o Lula chega à presidência, eles percebem, há uma percepção de que as portas estão mais abertas para as demandas deles, eles conseguem chegar a ministros, enfim, pelas entrevistas dá para ver que as reivindicações chegam ao Odisseu, ao Dulce, ao Tarso Genro, enfim, essas pautas vão avançando dentro do governo e também pelo Congresso, pelos políticos do PT, essas mesmas lideranças conseguem fazer pressão na Comissão das Relações Exteriores, depois na CPMI, enfim, então, eu acho que esse movimento coletivo, é claro que com o empenho pessoal de várias dessas pessoas, favorecem o avanço dessas pautas. Só antes de passar para o Leandro, só queria comentar, Camila, que essa parte da sua reconstrução histórica é um dos pontos altos da sua tese, é bastante interessante e eu fiquei muito impressionado como você relata o envolvimento de um procurador da República que, através de ações individuais, vai fazer conexões com o ministro da Justiça à época para tentar encaminhar essas demandas diante de uma inação do Itamaraty. Mas, enfim, vamos seguir. Aliás, deixa eu aproveitar aqui a brecha muito rapidamente, esse é um ponto forte também que eu vejo na sua tese, Camila, porque você valoriza muito a agência, que é um assunto muito discutido na análise política externa. Cadê a agência? Cadê a agência? Porque a análise política externa surgiu justamente um contraponto àquela análise sistêmica que todo mundo bate no realismo, que só o sistema internacional é que determina os grandes movimentos, interações entre os Estados, e a análise política externa procura valorizar a agência. Todo mundo fala isso, mas na prática, às vezes, as pessoas acabam esquecendo. Eu acho que a sua tese contribui nesse sentido, porque dá nome às pessoas que realmente fizeram a agência e fizeram toda a diferença, no final das contas. Então, isso é muito interessante. Outra coisa que eu queria também muito rapidamente valorizar, porque eu aprendi com a sua tese, foram também esses núcleos que você chamou a atenção do PT mundo afora, e que vai, reforça aquela imagem que a gente tem, como que o PT, desde muito tempo, tem esse caráter internacional, impressionante, esse interesse por assuntos internacionais, essa articulação, e que, naturalmente, tem implicações para a nossa política externa mais ativa, mais operante no sistema internacional. Então, achei isso muito interessante também. Feito esse parênteses, voltando para a pergunta, eu queria tratar com você um ator mais tradicional, que é o Itamaraty, que é outro ator também que você trata na sua tese. Então, ao longo da sua tese, você evidencia que o Itamaraty teve um papel marginal, quando não até mesmo reativo, na criação da Subsecretaria Geral das Comunidades Brasileiras no Exterior, sobretudo, quando comparado com outros atores que tiveram mais esse papel de empreendedorismo político que você apontou, como os grupos de interesse no exterior, até o Congresso Nacional, através da CPMI, e o Partido PT, o governo Lula. No entanto, você também reconhece que ainda na década de 1990, já havia algumas ideias embrionárias dentro do MRE de criar uma subsecretaria com essa finalidade. Além disso, você aponta, através de suas entrevistas, que a criação da subsecretaria Geral de Cooperação em Comunidades Brasileiras no Interior, a CEGEC, em 2004, que antecedeu a criação da CEGEB em 2006, foi resultado da articulação de diplomatas da área consular. Apesar da cultura reativa do Itamaraty em relação a esse assunto, não podemos considerar também esses diplomatas como empreendedores políticos? Qual foi a participação desses diplomatas ou de outros diplomatas no processo interno de criação da CEGEB? Sem dúvida, sobretudo se a gente lembra que o Kindle diz que os empreendedores políticos nem sempre são bem-sucedidos em fazer uma pauta avançar. O Itamaraty, que tem uma burocracia altamente qualificada, constatou lá em 1993, antes desse aumento dos fluxos de saída dos brasileiros, que o serviço consular não estava bem estruturado, não estava bem preparado para atender essa demanda crescente e cada vez mais complexa dos brasileiros do exterior. Esse perfil dos brasileiros, inclusive, ele muda. Enfim, a princípio eram brasileiros de classe média, classe alta, que migravam para Portugal, para a Europa, para o Japão. E a partir, sei lá, do final da década de 90, início dos anos 2000, esse perfil muda. São brasileiros de camadas mais baixas da sociedade, que então chegam no exterior muitas vezes em situação irregular, com maior desvunerabilidade. e que trazem problemas muito mais complexos, de prisões, deportações, mortes no deserto do México. Tiveram essas notícias super tristes na época. Então, eles percebem, lá no início da década de 90, antes disso tudo explodir, antes desses movimentos começarem a se organizar e se articular nesses encontros, o Tamarati já percebe que esse tema deveria ser uma prioridade, que esses assuntos consulares deveriam fazer parte de uma subsecretaria. E quando eu falo aqui da subsecretaria, parece uma questão meramente estrutural, mas que a subsecretaria, na verdade, é o topo da hierarquia do Tamarati, acima das divisões, dos departamentos, e que, enfim, tem um subsecretário que despacha diretamente para o subsecretário-geral do Tamarati. e tem a contraparte na esplanada dos ministérios, um diálogo mais facilitado com os outros ministros. Então, dizer que um tema chega à subsecretaria significa dizer que ele tem um outro status ali dentro. E eu achei curioso porque o embaixador que eu entrevistei, Manuel Gomes Pereira, falou que no Tamarati tinha hierarquia tudo. Então, elevar um tema a uma hierarquia dentro da estrutura organizacional é também dar esse assunto um alcance maior dentro do próprio governo. Então, assim, o Tamarati, voltando, o Tamarati, lá em 93, percebe isso, mas é curioso porque em 99 a estrutura consular na verdade tem um recuo, uma redução de postos do serviço consular. Então, assim, certamente houve diplomatas que atuaram como empreendedores políticos, mas me parece que são casos mais pontuais em meio a uma cultura institucional que não valoriza os assuntos consulares. A verdade é essa, assim, se você ocupa um posto consular no Tamarati, você vai ser, vai demorar mais para ser promovido, por exemplo, na carreira. O embaixador Manuel Gomes Pereira, ele falou com frustração sobre isso, de como os assuntos consulares sempre são tratados como um assunto de segunda classe. E ele diz com todas as letras que a SGEB, que é essa subsicretaria para os brasileiros no exterior, das comunidades brasileiras no exterior, que foi criada em 2006, é o primeiro e único momento que o tema consular, e ele usou essa frase, que ele é tirado do fundo da gaveta para ser colocado sobre a mesa. Então, assim, alguns diplomatas que eu entrevistei, eles consideraram que a SGEB seria criada mesmo sem a pressão do Congresso, né? O embaixador Jelson Fonseca Júnior, o embaixador Otto Agrippino Maia, os dois disseram que provavelmente a subsecretaria seria criada. Não dá para saber, assim, né? Enfim, eu acredito que não, porque, assim, o tempo, né, entre a recomendação da CPMI e a criação da subsecretaria é muito curto. O próprio Itamaraty, né, lá no site estava escrito, né, a subsecretaria foi criada em resposta à recomendação. Então, assim, eu tenho dúvida, assim, se isso avançaria como um movimento interno, assim, sabe? Acho que não. Inclusive, assim, nas entrevistas fica demonstrada, inclusive, uma certa resistência, assim, do Itamaraty, enfim, dos diplomatas, né, inclusive do Celso Amorim, né, que na época era vice-canceler, de fazer, de criar essa subsecretaria, né, de dar esse destaque, assim, essa prioridade. Mas, enfim, o Kindle diz que os burocratas, eles são os atores invisíveis, né? Então, talvez, eu realmente não tenha conseguido enxergar na minha pesquisa isso, que venham novas pesquisas, né, se, de repente, por causa de mostrar uma atuação mais engajada dos diplomatas para a criação dessa subsecretaria. E a própria posição do Celso Amorim é curiosa, né, porque ele, você demonstra muito bem na sua tese, ele tinha que ser postura de resistência, mas, depois que ela foi criada, ele anuncia como se fosse prioridade, como se ele estivesse dando aquela prioridade, né, para o assunto na política externa. Sim. É, enfim, baseado nas entrevistas, eu não percebi, ninguém falava sobre ele, né, sobre o envolvimento dele, e o que se viu, assim, que esse assunto andava muito mais por outros ministérios, né, pela Casa Civil, na época do Dirceu, o Dulce estava sempre com essas reuniões com os brasileiros no exterior, então, também estava sempre por dentro desse assunto, então, assim, eu realmente não percebi, o embaixador Atagripino fala, né, que não era uma agenda, não fazia parte da agenda do Celso Amorim. Enfim, e se fosse outro chanceler, diplomata, provavelmente, isso também não estaria, porque, porque isso, porque na cultura institucional, esses assuntos não são importantes. E eu achei bastante sintomático um entrevistado, se eu não me engano, era um imigrante da comunidade de Portugal, dizendo que ele percebia que os diplomatas não tinham, na sua educação ali do institucional, aprendido a tratar gente. Achei bastante simpático Eu acho que o professor Helder fala isso, né, que quando ele está, ele fala isso, que não passa no radar, a sociedade civil não está no radar dos diplomatas, né, então as percepções foram muito, enfim, entrevistando as pessoas que estavam envolvidas nesses eventos, né, das comunidades brasileiras, e as percepções eram todas meio parecidas, assim, de Couto Amaraty, estava com uma certa frieza, assim, essas demandas. O Diogo? Desculpa. Desculpa. Com algumas exceções pontuais, assim, um cônsul que está mais envolvido, um embaixador que tem mais sensibilidade a esse tema, mas, enfim, institucionalmente, todos os entrevistados relatam, né, uma certa frieza, assim, a partir do serviço diplomático. Diogo, desculpa eu te interromper, mas é muito rapidinho, prometo, é que realmente eu fiquei interessado, não sei se eu vou ter outra oportunidade, bom, quem sabe, né, nas conferências aí a gente se esbarre, mas, Camila, deixa eu fazer uma pergunta muito rapidinho para você, para ver se eu entendi bem, eu achei muito interessante, uma coisa que eu não uso na minha tese, mas que eu achei muito interessante no seu trabalho, quando eu lembro que eu li o livro do Kindle, é essa diferença entre agenda governamental e agenda decisória, e eu achei que você trabalhou isso muito brilhantemente, para além do aspecto conceitual, para o aspecto do empírio, mas eu não tenho certeza se foi isso mesmo, se é eu querendo que você tenha feito isso, sabe, e aí eu queria que você me confirmasse se é isso mesmo ou não, a criação da SGEB, da SGEB, como se chama, foi um movimento, você considera essa criação como o momento em que o assunto de imigrantes brasileiros no exterior finalmente foi alçado à agenda decisória, já estava na agenda governamental antes, mas com a criação da secretaria, que é uma secretaria institucional, dentro do processo decisório, você tem um marco justamente da transferência do assunto da agenda governamental para a agenda decisória, é isso mesmo ou eu estou viajando? Exatamente. Então, Leandro, sobre essa questão da agenda decisória e governamental, é que você falou que você não usou na sua tese, eu também não estava usando na minha, e aí eu comecei a usar empiricamente, porque eu percebi quando eu estava fazendo a entrevista, uma imigrante lá de Boston, a Cláudia Tansky, ela estava me contando da reunião que um grupo de brasileiros faz com o Lula em 2003, e que aí o Lula, eles, enfim, começam a fazer, o Carlos, o Jorge Costa, começa a dizer todos os problemas dos consulados, e o Rubens Barbosa, que era embaixador na época, estava do lado do Lula, ele reconhece todos aqueles problemas, e aí o Lula fala alguma coisa do tipo, eu quero acompanhar isso, quero ficar a par disso, alguma coisa assim. E aí foi nessa hora que eu percebi que entrou no radar do Lula, e aí os telegramas diplomáticos, que eu consegui, os poucos que eu consegui, começaram a ir encaminhados para a presidência da República, e aí eu falei, isso aí já está na agenda do governo, e aí que eu me lembrei dessa diferença, porque parece que a gente já está muito por dentro de todo o modelo, que vai só encaixando as peças, mas na verdade, o tempo inteiro, na minha pesquisa, eu voltava no texto do clube o tempo inteiro, todo dia eu ia lá e tirava uma dúvida, e isso aqui na cabeça, será que ele fala disso? Então, esse movimento de ir no texto o tempo inteiro, assim, então, foi aí que eu percebi que eu precisava fazer essa distinção entre a agenda governamental, e a agenda decisória, porque realmente o assunto entra na agenda do governo, mas nenhuma decisão é tomada em relação àqueles problemas que são apresentados, eu realmente considero que entra na agenda decisória na hora que a CPMI, no Congresso, entra na jogada, porque aí pressiona por uma decisão, eu acho que tem essa distinção que é fundamental, assim, nesse caso, o meu caso me levou a essa precisão teórica, de usar esses dois conceitos e tende, talvez, a voltar no novo governo, né, Camila? Esse olhar presidencial, poucas semanas depois de eleito, o Lula estava em Lisboa fazendo evento lá para comunidades imigrantes, o núcleo do PT em Lisboa. Antes disso, o Lula, no programa de governo dele, pela primeira vez, acena para essa comunidade, que está lá no programa de governo do PT, as comunidades brasileiras no exterior, assim, então, com certeza esse tema vai ser retomado. Durante a entrevista com a Cláudia Tansk, ela mesma fala, assim, ah, se o Lula foi eleito, talvez a gente volte a poder pressionar, porque esses canais se fecharam, né, com a mudança de governo. Então, eles estão prontos ali para voltarem a agir, né, parece, e quem sabe uma nova janela de oportunidade não se abra aí. Esperamos que sim. Bom, adiante, então, depois de alguns anos sem uma resposta muito efetiva por parte do Estado brasileiro, as demandas dos imigrantes de Portugal, dos Estados Unidos, você situa em 2005 um marco importante para a criação da subsecretaria, que foi a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Imigração no Congresso Nacional ao longo de 11 meses. Você afirma que essa CPI, CPMI, abriu uma janela de oportunidade nos termos do modelo de Kingdom, como você tinha explicado na introdução. Um elemento muito interessante que você destaca nesse processo de instalação da CPMI é a importância de pressões eleitorais sobre os políticos que ocupavam os cargos de presidente, vice-presidente e relator. Gostaria de pedir que você explicasse o que despertava a vontade política, que é um elemento fundamental no modelo do Kingdom, dessas três figuras em específico, em atuar na agenda da imigração naquele momento histórico. O requerimento da CPMI foi feito pelo Hélio Costa, que era do PMDB, e pelo João Magno, do PT. O Hélio Costa foi presidente da CPMI até a terceira sessão só, porque depois ele foi ocupar o cargo de ministro das comunicações e ele é substituído pelo vice-presidente, que era o Marcelo Crivella. E o João Magno foi o relator da CPMI. Tanto o Hélio Costa quanto o João Magno eram políticos de Minas Gerais, o Estado que na época mais enviava brasileiros para o exterior, principalmente ali na região do leste de Minas. São cidades de Patinga, Governador Valadares, Gonzaga, que era a cidade do Jean Charles. Assim, só para ter uma ideia de como a coisa da imigração é forte nessa região, eu acho que é em Gonzaga, que tem, sei lá, não sei se é em Gonzaga agora ou em Patinga, mas eu acho que é em Gonzaga. É uma cidade de 5 mil habitantes e que na época tinham 1.500 imigrantes. Então, assim, de 5 mil, 1.500 estavam fora do país. Então, esses políticos do leste de Minas, eles eram cobrados o tempo inteiro, isso está presente nas atas, não só deles dois falando, o senhor Magno e o Hélio Costa, como todos os outros parlamentares de Minas que estavam presentes na comissão. Eles falavam o tempo inteiro que eles eram cobrados pelos vereadores, pelos familiares, têm o que falar, o vereador me pediu uma vaquinha para trazer um corpo. O outro falava, os moradores estão pressionando porque tem parentes presos. Então, assim, existia uma pressão do eleitorado deles, enfim, essas pessoas que estavam fora do país não votam em parlamentar, mas eles estão cheios de parentes nessas cidades que votam. Então, assim, tem uma pressão eleitoral para que esses problemas sejam resolvidos. e isso fica muito exposto nas atas das sessões. Por outro lado, o Crivella, ele não é mineiro, mas ele tem uma história que ajuda a gente a entender o possível interesse nesse assunto. E, assim, eu não afirmo, assim, na minha tese o que levou, porque não tem como afirmar exatamente qual foi o interesse. Mas, assim, eu dou um panorama, um contexto que ajuda a entender o que eles estão fazendo ali. O Crivella, enfim, ele era bispo da Universal, ele é eleccionador em 2003, então, assim, no momento da CPMI, ele estava no início da vida política dele como congressista, mas ele antes tinha sido, enfim, ele aflava como bispo da Igreja Universal do Reino de Deus na África, né? Então, ele abriu a Igreja Universal do Reino de Deus na África do Sul e ele expandiu a Igreja Universal do Reino de Deus em mais de 20 países da África, enfim, na Ásia também, que foi para a Índia, para as Filipinas, e ele estava em contato com esse tema o tempo inteiro, assim, porque, enfim, ele era um imigrante, né? Como bispo lá no continente africano e ele estava sempre em contato com os missionários. O Otagripino Maia, o embaixador Otagripino Maia, em entrevista, ele falou que ele, enfim, foi embaixador na África do Sul na mesma época que o Crivella estava lá e que o Crivella demonstrava interesses muito concretos, assim, nessa questão da imigração. Então, não era um tema novo para ele. Antes mesmo da CPMI, ele já tinha ido nesses voos de deportação, acompanhar os brasileiros, enfim, ele já demonstrava um interesse nessa área. Muito interessante, Camila. Bom, próxima pergunta. Mas assim, só um, desculpa, vou interromper, mas só um adendo. Eu perguntei para ele, eu entrevistei o Crivella, né? E aí eu perguntei para ele o que teria motivado ele a participar e ele falou que foi a prisão dos brasileiros, 10 mil brasileiros dos Estados Unidos, presídios dos Estados Unidos, que teria motivado. Enfim, ele não citou nada disso que eu estou falando aqui, né? Então, muito difícil, né? Fazer essa relação, mas eu acho que esse contexto é sempre importante também. Claro, só levantar hipóteses para pesquisas futuras já é importantíssimo. Bom, depois de você destacar o papel das comunidades de imigrantes, das relações de militantes do PT e de parlamentares na CPMI, a sua pesquisa também revela que a mídia teve um papel importante para a criação da subsecretaria geral das comunidades brasileiras no exterior. Como você mencionou anteriormente, você destaca a influência do assassinato do Jean-Charles de Menezes no Reino Unido em 2005 e até a novela da Globo à época América que abordava emigração para os Estados Unidos. Entretanto, você afirma que no tema que você analisa, a mídia não exerceu um papel de grupo de interesse, mas sim de caixa de ressonância. Gostaria, por favor, que você explicasse essa diferença conceitual e por que ela importa na análise de processos decisórios de política externa. Enfim, eu não tratei a mídia... Eu consideraria a mídia um ator para tentar explicar essa diferença se eu percebesse que a mídia atuou com base nos seus próprios interesses, defendendo seus próprios interesses. Isso, para mim, não ficou claro em nenhum momento da minha pesquisa. Então, eu digo que ela atuou como caixa de ressonância. Na verdade, ela repercutia esse discurso das comunidades brasileiras ressaltando as vulnerabilidades, a maioria das notícias que saiam sobre os brasileiros nos jornais que eu pesquisei. Enfim, eu até uso a pesquisa do Póvoa Neto que fez esse trabalho de pegar todas as notícias e fizeram os temas principais. O que ele viu e que eu reproduzi na minha tese é de que a maioria das notícias eram tratando dessas vulnerabilidades, era tratando da criminalização dos brasileiros. Isso também foi reforçado nessa novela que, embora tenha romantizado muito essa história da mulher que busca o sonho americano, enfim, a protagonista da novela, que era a Debra Cic na época, ela passa um monte de ferrengue. Ela entra nos Estados Unidos dentro de um, sei lá, acho que era do porta-luva, do carro, ela atravessa o deserto do México, ela é presa, enfim, ela tem uma vida com essas vulnerabilidades que estavam todos os dias estampadas nas capas dos jornais. então eu percebi que a mídia, na minha pesquisa, ela tinha um papel muito mais de caixa de ressonância, de repercutir essas ideias de como vivem os brasileiros no exterior do que exatamente em se engajar em interesse, nos seus próprios interesses. Claro, assim, isso foi na minha pesquisa, sabe? Eu não acho que seja sempre assim. Talvez se eu estivesse fazendo, não sei, uma pesquisa sobre regulação de mídia, provavelmente eu trataria a mídia como ator, né? Ou, sei lá, tem infinitos, né? Vários estudos na área de cobertura eleitoral, né? Que mostram a mídia atuando com base nos seus interesses. Então, é um ator, né? Eu acho que isso varia de pesquisa para pesquisa e na minha eu não identifiquei nenhum indício que mostrasse que a mídia estava atuando como um ator. Então, se desse tratamento mais como um pano de fundo, assim, que ajudava a pressionar. E, assim, nas atas das sessões da CPMI, ficou muito claro, assim, que eles são pressionados, sim, sabe? Porque eu acho que a mídia está nesse centro de urgência. Na morte do Jean Charlie, eles falavam isso em todas as sessões. Olha, os jornais mostrando quanto isso é um absurdo, isso está todo dia no jornal. A própria novela, gente, isso era debatido, assim, no meio da sessão falavam, essa novela da Glória Pérez. Ela foi convidada depois, inclusive, na CPI, sabe? Então, assim, também ignorar, sabe? Porque a mídia não é atoa, ignorar o papel da mídia, também eu acho um equívoco, assim, né? Então, ela tem esse papel de, enfim, de criar uma opinião pública, de pressionar os políticos. O Kingdom fala, inclusive, da possibilidade, sei lá, de um assunto que não chega no topo do governo, chegar pelos jornais, né? Porque aí, sei lá, o ministro pega lá o jornal para ler e aí o tema está no jornal, então ele começa a ficar mais atento àquele tema. Enfim, existem várias possibilidades que estão aí para ser estudadas e que a gente tem que estar atento, na minha opinião. Eu, inclusive, achei muito curioso também, Camila, eu não sabia disso, que a novela virou assunto da CPMI, Foram convidados, né? A Glória... Glória Pérez, né? Foi convidada e a atriz também, né? É, a Deborah Cê também, mas ela não foi. Achei muito curioso isso. Glória Pérez foi. Glória Pérez foi. E, assim, esse papel da mídia, de novo, acho que você está muito alinhada ao modelo do Kindle, assim, né? A gente pode entender esse papel que você destacou muito bem na sua tese e aí, você me corriu se eu estiver errado, uma atuação em primeiro lugar, como você coloca, caixa de resumância na dimensão, no fluxo dos problems, né? Ou seja, no trabalho de mostrar o problema que estava, divulgar o problema que estava sendo enfrentado pelos imigrantes para todos os atores na política doméstica e, de uma maneira indireta, atuando na politics, na dimensão da politics, ao mobilizar o national mood, né? Que você também cita na sua tese, que era o humor nacional, as pessoas com isso ficaram mais mobilizadas e passaram a pressionar os congressistas, né? É, na verdade, eu acho que eu, enfim, eu percebi que reverberou muito e essa coisa dos políticos, principalmente dos políticos, porque no político, assim, não tem talanata, né? Você está vendo que eles estão realmente se importando com essa questão. Embora, assim, quando eu pergunto sobre a mídia para os diplomatas, eles falam que não tem essa relevância toda, sabe? E, de fato, talvez não tenha. Mas, assim, essa parte do national mood que o Kindle fala, para mim, é a maior dificuldade, desse modelo, sabe? Porque é muito difícil de medir. Que é a questão da opinião pública, assim, enfim, estudando, pegando o texto sobre opinião pública, você vê que, várias vezes, as pesquisas, inclusive, confundem a mídia a opinião pública, tratam como se fosse a mesma coisa. Enfim, eu acho que é um campo que tem que ser bastante estudado, assim, e é difícil de, eu acho muito difícil de medir essa opinião pública, de definir quem é. Enfim, é um humor, né? Ele fala de um humor nacional. Muito difícil, assim, então, essa parte eu meio que me esquivei pouco. Bom, já encaminhando mais para a conclusão da sua tese, você chama atenção para a extinção da SGEB, né? Durante o governo Bolsonaro, quando o Itamar Amaraty era chefiado por Ernesto Araújo. Se afirma que o decreto presidencial expedido pelo presidente Lula em 2006, parece não ter sido suficiente para mudar as ideias prevalecentes, né? Que se chama de cultura institucional, dentro do corpo diplomático, de que comunidades de imigrantes devem receber um tratamento mais prioritário pelo Estado brasileiro. Gostaríamos, então, que você explorasse um pouco mais esse tema e nos dissesse de que modo, de repente, o modelo de Kingdom pode ser utilizado, mobilizado, para explicar a extinção dessa subsecretaria no governo Bolsonaro. É, o governo Bolsonaro, ele protagonizou um desmonte das políticas públicas implementadas pelo PT e com a política externa não foi diferente nas mais diversas áreas, né? Nessa questão da imigração foi mais uma. O Ernesto Araújo, ele promove essa reforma organizacional e a esguebe a extinta. Aí, enfim, eu fui conversar com um diplomata que era encarregado da divisão, da assistência de brasileiros e ele me falou que, enfim, que esse tema das comunidades brasileiras no exterior, nesse governo, foi tratado por um diplomata só, uma coisa assim, totalmente escanteado, né? Enfim, lógico que tem uma questão política, né? Enfim, com um ministro que organiza o que fez esse... Enfim, não posso culpar também toda a cultura institucional, né? Mas, enfim, é um tema que já foi considerado prioridade e hoje não é mais. E aí, sei lá, como que esse modelo do Kingdom poderia ajudar, né? Eu não pesquisei essa parte, tá? Então, assim, vou aqui dar o meu palpite. Eu percebo que, sei lá, o fluxo dos problemas, esse com certeza não mudou. Na verdade, ele piorou, porque, assim, naquela época que a Esgap foi criada, a gente tinha dois milhões de brasileiros fora do país. Hoje a gente tem quatro milhões. Então, dobrou. Os problemas que os brasileiros enfrentam também não melhoraram. Pelo contrário, né? As políticas migratórias no mundo, principalmente depois da pandemia, já, enfim, sobre essa ótica da segurança, né? Mas também, agora, com esse pretexto da pandemia de Covid, pioraram muito, né? Então, assim, a gente viu crianças sendo separadas dos pais, brasileiro voltando algemado em voo. Essas notícias continuam sendo noticiadas. Então, assim, brasileiro voltando em voo deportado com algemo. Teve uma mulher, uma brasileira, que morreu de sede tentando atravessar o deserto do México. Então, assim, esses fluxos continuam, esses fluxos continuam com os coiotes, esses fluxos continuam colocando pessoas em risco, as pessoas continuam sendo presas, criminalizadas por estarem em situação irregular. Enfim, nada disso mudou, isso piorou. Então, assim, o fluxo dos problemas que o Kindle coloca continua ali. O fluxo das alternativas, das políticas públicas, também, enfim, eu não estudei, né? Enfim, esse caso recente, mas eu imagino que, enfim, as alternativas permaneçam ali. E o que mudou? O fluxo da política, mudou o governo. E, assim, o próprio Kindle diz que a mudança da presidência, enfim, é o fator que mais pode gerar uma agenda, uma mudança da agenda, então, assim, ainda mais vindo de partidos antagônicos, de posições políticas antagônicas, é esperado até que isso ocorra, não com esse nível de destruição e demolição de políticas, mas, enfim, o que parece ter acontecido foi isso, essa confluência dos fluxos, dos três fluxos, ela deixou de ocorrer. Então, talvez, uma nova mudança de governo como a gente está tendo agora, faça com que se abra uma nova janela de oportunidade. Perfeito. Perfeito, Camila. Indo, então, para a última pergunta, a gente sempre reserva essa última pergunta para explorar o processo de se fazer um doutorado. No seu caso, a nossa pergunta também tem a ver com a própria execução da sua pesquisa. Você comenta que fez vários pedidos para obter documentações diplomáticas por meio da lei de acesso à informação, mas que a maioria deles foi negada. Você explica que essa negação pode ter sido fruto da escassez de comunicações sobre o assunto dos imigrantes ou uma resistência do Itamaraty em abrir seus dados ao público. Apesar dessa negação, gostaríamos que você resumisse brevemente para outros pesquisadores e pesquisadoras interessados em mobilizar a lei de acesso à informação, como esse processo é feito, ou seja, por meio de quem, quanto tempo demora para se ter resposta, se tem um custo, por exemplo. Na verdade, esse processo é um processo super simples. essa lei de acesso à informação foi criada no governo Dilma em 2012 e, enfim, ela parte do pressuposto de que todo cidadão, toda pessoa física ou jurídica pode pedir informações sobre o governo. Então, enfim, eu posso até mandar depois o link, enfim, não sei como é que funciona isso, enfim, se dá para botar na descrição, talvez, não sei. O link, tem, enfim, um site que se chama falabr.gov, alguma coisa assim, e aí você entra lá e faz esse pedido, enfim, tem uma caixinha, você seleciona o órgão que você quer pedir, então, eu selecionei lá a MRE, e aí você faz o pedido, gostaria de ter acesso à documentação diplomática nesse período, é bom você dar o período que você usa, com os termos, sei lá, você pode fazer uma busca por termo, não recomendo, eu recebi uma negação, um dos meus pedidos era, ah, os temas, comunidade, presidente, aí me falaram que não iam me entregar porque era um pedido muito grande, não sei o quê, então, quanto mais específico você for, melhor, aí eu sabia que o Lula tinha se reunido com um grupo de brasileiros em Nova York em 2003, aí eu pedi, eu queria comunicação diplomática sobre esse encontro do Lula com os brasileiros em Nova York e tal data, e aí, enfim, alguns pedidos foram negados, a maioria foi negada, alguns eu recebia, a comunicação, e essa parte da pesquisa foi uma parte de muita frustração, sabe, porque eu estava contando muito com os telegramas e aí, quando eu recebi uma negativa, eu falei, pronto, minha pesquisa acabou, não tem mais o que fazer, tchau, mas foi bom para mim no final das contas porque aí eu entrei de cabeça nas entrevistas, sabe, e hoje pensando assim, com a cabeça plena de quem já terminou de escrever, eu vejo que as entrevistas na verdade foram muito mais proveitosas do que qualquer documento porque, enfim, tem a visão dos processos, eu vi que as pessoas entrevistadas, os depoimentos batiam muito, sabe, então, foi um caminho, sei lá, que no final se provou muito feliz, e é curioso isso porque eu acho que a gente muitas vezes tende na academia a privilegiar a documentação, né, como se fosse uma coisa assim, documento não tem erro, né, está lá aprovado, mas olha só que curioso que aconteceu, eu recebi um telegrama que dizia assim, ah, era pedindo instruções, eu não me lembro se era do embaixador Rubens Barbosa, enfim, mas era um telegrama da embaixada dos Estados Unidos pedindo instrução porque uma integrante de um núcleo do PT lá de Boston tinha ligado dizendo que o Jorge Post ia ter uma reunião com o Lula e que queriam saber como que estava, como que estava, como que estavam andando as mudanças no atendimento consular para o Jorge Costa poder levar para o Lula, aí eu fiquei, meu Deus, o Jorge Costa teve uma reunião com o Lula, falei, isso é muito precioso, né, o negócio entrou mesmo na agenda do Lula, aí, enfim, aí depois eu, eu não consegui entrevistar o Jorge Costa, infelizmente, mas eu conversei com a Cláudia Tange, que era muito parceira dele lá em Boston nessas reivindicações, aí perguntei e essa entrevista, né, do Jorge Costa, enfim, estava escrevendo sobre isso na minha tese, já falando, ah, olha só como, e aí eu botava lá o documento, aí ela falou, não, isso era blefe que a gente usava, começou a rir, falou, isso era um blefe que a gente usava, a gente se ligava para pressionar e inventava essas histórias de que o Jorge Costa, sabe, então assim, eu ia acreditar pelo documento que os dois tinham se reunido, como na verdade a história era um blefe, sabe, então assim, é muito importante conversar com as pessoas, eu acho que isso ficou muito claro, assim, na minha pesquisa isso foi essencial, sabe, então para entender exatamente essa dinâmica. Mas eu acho, Camila, que exatamente, esse é outro ponto forte da sua tese, né, então além de ter uma construção e uma amarração conceitual muito boa, né, que isso é parte do modelo bem fundamentado, a construção empírica da sua tese e o cruzamento das diferentes fontes primárias, né, se explora muito as fontes primárias, isso é excelente, e o cruzamento entre elas te dá mais o grau de confiança, né, o grau de confiabilidade do objeto de estudo aumenta muito e, assim, é uma contribuição muito grande, não só nos resultados que você encontra, mas é quase que uma aula didática de como fazer pesquisa, né, então a sua tese contribuiu muito na área acadêmica. Eu acho que com isso, então, Diego, não sei se você tem mais alguma pergunta a ser feita. não, é isso, acho que podemos encerrar, sim. A gente pode, com isso, então, a gente encerra essa entrevista. Gostaria de reforçar mais uma vez a qualidade do trabalho da Camila, né, foi um prazer pra mim, uma grande oportunidade ler um trabalho como esse, porque eu também trabalho numa área bem parecida, análise política externa e análise política pública e mais, usando o mesmo modelo, né, e as referências que eu tinha eram todas internacionais, realmente eu não consegui encontrar nenhuma referência nacional aqui no Brasil que fizesse, tentasse aplicar o modelo de Kingdom pra estudar um objeto de análise política externa brasileira, né, Então, até desse ponto de vista foi muito agradável pra mim reforçar a qualidade do trabalho da Camila em termos teóricos, metodológicos, empíricos e uma grande contribuição não só pra área de análise política externa, mas também pra área de análise de política pública, né, então o pessoal que escreve de análise de política pública tenho certeza que vai poder se beneficiar bastante desse exercício e desse esforço, né, de tentar pensar também a política pública a partir da política externa, né, de que forma a gente pode de repente aplicar os modelos de análise de política pública pra pensar problemas de política externa e aí com isso expandir o objeto de estudo. Então, parabéns, Camila, pelo seu trabalho, por sua realização e mais uma vez obrigado aí pela disponibilidade em atender ao nosso pedido. Eu que agradeço, foi ótima essa conversa, é sempre bom retomar essa pesquisa e, enfim, foi ótima essa conversa, obrigada e que a gente se encontre aí nos próximos congressos e continue esse diálogo. Com certeza. Obrigado, Camila. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri